Bom, e já que ela não arranja namorado, mulher melão leva cantado a pecante de outra beldade. Agora, será que ela gosta? Lá no fundinho da fruta. Amigos do TV Fama, Praia da Barra da Tijuca, Noite de Outono, Rio de Janeiro, encontro nada mais, nada menos que mulher melão Renata Friçom. Ela ficou com roupa de quem saiu da academia. Da academia, agora eu tava dando uma voltinha, né? Tem que queimar caloria. Agora, o que eu reparei da Renata, cara, o seu corpo está diferente. Você está mais fina, você está menos forte. O que é isso? Ah, eu acho que agora é a tendência, é a mulher ficar mais slim. Slim, que significa magra, né? Mais magra e também é uma forma, assim, de ficar mais elegante. Porque a mulher, quando está mais magra, a roupa veste melhor, cai bem, fica mais chique. Você não ficou com receio? Porque eu também repercebi que os seus seios diminuíram. Ah, diminuiu, mas continua chamando a atenção, né? Graças a Deus, né, melão? Eu fui uma das primeiras, das percussoras a gostar de seio, de falar que tem um seio grande mesmo. Em um país onde valoriza-se muito mais o bumbum. Valorizava muito o bumbum. No entanto, na minha época, quando eu era mais nova, eu tinha que botar dois chutes em top pra poder espremer, porque não era bonito ter seio. Seio, os grandes acabam inevitavelmente dando a aparência que a mulher está mais gorda. Depende. Por isso que eu gosto de caprichar no decote, né? Ah, tem isso. Isso, tem tudo um... Um truque. Um truque. Tipo, mostrar que a barriga está sarada, deixar a barriga de fora, que deixa claro que aquele volume é o seio só. Com certeza, mas eu acho assim que com decote funciona super bem, com biquíni. É sabido que a direção da Fazenda tenta várias edições, contratar e levar a Renata pra lá. É verdade. E você diz insistentemente não. E todo mundo acha que você vai se arrepender e que um dia vai lá, toque, 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 bater na porta da Fazenda. Não, não. Isso eu pensei bastante já e eu acho que pra mim não serve, porque primeiro, eu não consigo ficar presa. Também é uma coisa que eu não admito, são pessoas que gostam de ficar falando mal da vida das outras. Eu não gosto, isso ia me irritar muito. Tipo, eu estando lá, tranquila, e a outra fazendo fofoca pra mim e da outra apontando os defeitos, porque eu acho isso um absurdo. Falaram que você gasta um pouquinho demais, às vezes. Então, eu adoro gastar, mas hoje em dia eu prefiro botar os bofes pra gastar. Eu acho muito mais interessante do que eu ficar gastando, né? Eu acho que hoje em dia eu também tô pensando nisso. Pensei, por que não? Mas você já gastou muito dinheiro? Muito, muito. Disseram que você entrava em loja, comprava vestido caríssimo. Mandava descer sempre, porque eu não queria nem saber o preço. Ai, pra quê? Mas foi uma imaturidade, sabe? E muita loja querendo que você vista as roupas, te oferece roupa de graça? Não oferece, mas a gente às vezes não queria, a gente queria aquela, caríssima. Aquela, que é cara, que ninguém... E a gente ficou com safado, que às vezes você chegava na loja, aí teu cartão já não passava mais, já te estourava, não pode levar, semana que vem você paga. Tira! Porque a loja que te conhece, sabe que você tá sempre ali gastando. Ai, era uma bacharia. Então você já fazia um pendura. Ai, manda descer e vim, aí pronto, e depois a gente acertar. As mulheres hoje em dia, as musas, as divas da Sapucaí, são muito comportadas. Ninguém tem coragem de colocar os seios de fora, como você faz. Por que você acha isso? É pudor? Então, meu ponto de vista é que eu acho uma hipocrisia da sociedade de querer julgar uma mulher por estar de seios à mostra. Sendo que nos países de primeiro mundo, isso é algo normal. Eu não tô ali fazendo nada de obsceno. Eu tô ali fazendo uma arte. Por que eu vou julgar uma pessoa por estar com um seio à mostra? Não existe isso. Mas você acha que você é julgada? Se eu tô julgada, eu não tô nem aí. Eu vou do mesmo jeito. Você já recebeu muita cantada de mulher? Ah, às vezes rola, viu? Você já tentou alguma? Não, eu acho legal, eu acho bacana. Mas não é a sua praia? Ah, por enquanto não, mas a gente não pode dizer. Por enquanto não é ótimo. Com essa água eu não beberei. Você jura? Claro. Você acha que um dia, pode ser que um dia namore uma mulher? Não, eu vou falar jamais. Posso, né? Se você quer, eu sei que você quer. Você quer fazer e é que o e é que faz. O quadro lá da Eliana. Aquilo ali é armação, você não vai sair dali namorando ninguém. Não é armação, porque os garotos se escrevem mesmo. Eu conheci vários caras interessantes lá dentro, e gatos. Mas as vidas dele são completamente diferentes da sua. Então, mas a gente tentou. Mas rolou mais que algum beijo? Então, já rolou vários WhatsApp, conversas e tal. Só? Ai, para, né? E vai que surge uma menina qualquer dia desse? Então, já aconteceu, já. Tem participantes que já casaram, inclusive, se conheciam no programa. E vai que surge uma menina qualquer dia desse?